Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente trazendo mais um capítulo dessa vez a gente vai investigar um gerador de vento, beleza galera? Temos sequência aqui no capítulo Just Cause 4, vamos lá! Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like de apoio pra gente E você que é inscrito, muito obrigado pela audiência, eu vou contar com a ajuda de vocês Muito obrigado mesmo! Vamos lá na zona 3, beleza! A gente vai investigar o gerador de vento Nossa, que doido! Inimigo na área de operações! Entendido! Inimigo avistado! Ataquem agora! Não, na DACA não, filho! Ok, vamo ver o que pega aqui Nossa, tem um monte! Deixa eu ver aí, 120, 170 Dois metros Deixa eu começar com a primeira vez Vamos começar com a primeira vez E aí Droga! Tá, eu não viro pra finalizar com o Chile, mano! Vai andar! A cobertura! Que legal! A gente vai estar chegando para a missão Oixe, mano! O que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Androna, mano! Mano! Eita, feio! Que legal! O que é isso? Que legal! 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 Cara, eu vou perder tempo aqui não, hein? Ah! Vai dar não Eeeeh... Ah! 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 Droga! Vamos! 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 Desliguei um disjuntor. Aposto que tem mais. O gerador de vento deve precisar de muita energia. Poxa, mano. Abre o negócio. Alguém está vendo ele? Vamos! 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 Mano, que doideza! Vamos ver, vamos nos outros! Nada! Quem sabe é mais fácil! Entendido! Influza na área! Unidade, se atacar! Caralho, todos os caras estão retalhando aqui! Tá, eu tô mal bem! Tchau! Lá, eu tô mal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tá, eu tô mal bem! O que é isso? 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 O que é isso?